Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Santos e Atlético Paranaense, primeiro jogo que a gente está analisando aqui. O Santos é um time que jogando em casa, ele está em 11º, jogando na classificação geral em 15º. O Atlético Paranaense não é um visitante tão bom, porém na classificação geral aqui vem numa classificação interessante. E aí, leigo olhado a Santos, eu acho interessante pelo fato do Santos jogando dentro de casa, ele é o 11º e aqui o Santos tem um saldo de gols de 2. E aí me chama a atenção aqui, média de escanteios do Santos 10,22, coeficiente de variação baixo, abaixo de 0,30 e também o Atlético Paranaense, se a gente for ver, fora de casa tem uma média de escanteio superior a 9,5 e um coeficiente de variação de 0,15. E aí o que leva em conta a nossa análise aqui, under 2,5 em 63% dos jogos do Atlético Paranaense jogando em casa. E aí no geral, nos últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense teve 50% dos jogos under 2,5 e o Santos 60% dos jogos under 2,5. Então me dá um pouco mais de segurança para entrar nesse leigo olhado do Santos. E também no over, 1,5 e FT, pelo fato do Santos necessitar da vitória, o Atlético Paranaense precisa melhorar sua campanha fora de casa. E o Atlético Paranaense é um time que vem marcando muitos gols, né? 80% dos últimos 10 jogos com over 1,5 e FT. E aí fica de olho para ver se o Santos vai vir com tudo que o Atlético Paranaense pode aproveitar os contra-ataques. E aí pode ser interessante para o Matt Otz. Segundo jogo do dia, Goiás e Fortaleza, também lei goleada do favorito, que no caso é o Fortaleza, porque o Goiás vem numa campanha péssima jogando dentro de casa. O Goiás, se você for ver aqui pelo nosso painel interativo, ele jogando dentro de casa, é um time que toma muitos gols aqui, over 2,5, com bastante frequência e um saldo de gols de menos 4. Já quando a gente vê o Fortaleza jogando fora de casa, o Fortaleza é um time mais under, ele também não é muito poderoso jogando fora de casa. Então, esse lei goleada tem um pouco a ver com o comportamento dos dois times jogando em casa e fora de casa e também uma tendência de over cantos, né? Os dois times com uma média de escanteios bastante interessante e um coeficiente de variação muito baixo. Então, isso daí, pela necessidade da vitória do Fortaleza, pela necessidade da vitória do Goiás, pode ser um jogo com muitos cantos, com muita trocação. E aí, a gente vai para o terceiro jogo internacional e Corinthians. O Corinthians, ele vem aqui de vitória. O Corinthians parece que deu uma embalada aqui, o Internacional vem de derrota. Começou iludindo lá no River, mas vem com um histórico ruim nos últimos 10 jogos. Então, não tem muito o que fazer aqui, lei goleada. O Internacional não aplicou, nem levou nenhuma goleada nos últimos jogos. O Corinthians tem 10% aqui nos últimos 10 jogos que acabou aplicando goleada. Então, acredito que lei goleada, por mais que essa odd possa parecer alta, eu acho que tem bastante valor. A gente tem também Fluminense e Palmeiras. Eu vou de scalping no Under 2 MFT. Se você não sabe o que é scalping, o vídeo tem aqui no canal. É para você entrar no início do jogo e sair nos primeiros 10 ou 15 minutos. E aí, vale lembrar que são dois times bastante Under, se você considerar aqui o Over 2,5 FT. O Fluminense aqui, 20% dos jogos Over 2,5 FT nos últimos 10 jogos. E o Palmeiras, 50% dos jogos Under 2,5 FT nos últimos 10 jogos. E aí, a gente olha aqui no nosso painel interativo para ter uma ideia. O Fluminense jogando em casa, 78% dos jogos foram Under 2,5 FT. E o Palmeiras jogando fora de casa, 56% dos jogos Under 2,5 FT. Então, acredito que pode ser interessante que se tomar um head, não vai ser um head muito grande. Porque esses times aí não tem tendência de marcar muitos gols. Mas, é claro, isso daqui não é tip. Isso daí é comportamento que a gente quer buscar para o live, tá? E se você entende o que é fazer Under, fazer Lay, a gente tem aqui uma parceira no nosso canal, que é a Betfair. É a única exchange que vencedores são bem-vindos, tá? Se você quiser apostar na exchange, você pode ganhar o quanto você quiser. Ninguém vai te expulsar de lá. E se você quiser apostar na casa de aposta da Betfair, igual as outras casas tradicionais, também pode. Aí você fica à vontade e tem bônus aqui de R$200,00 no primeiro depósito, nos dois casos, tá? E aí, leia os termos e condições, tá? Para depois não achar que é dinheiro de graça, ninguém dá dinheiro de graça, tá? E a gente vai para o outro jogo, Havaí-Criciúma, na Série B. Aí, leia o goleado da Havaí e Over 9,5 Cantos. O Havaí é um time que, jogando em casa, ele é péssimo, ele é péssimo. Se a gente pegar aqui o Havaí no nosso painel interativo da Série B, e se você quiser receber esse painel interativo, é só entrar no nosso grupo VIP do Telegram, valor super simbólico, tá? O Havaí, ele tem um saldo de gols negativo, é under a maioria dos jogos. Então, assim, Série B, normalmente, leia o goleada, tem muito valor. E o Over 9,5 Cantos, tem bastante valor pelo fato de que o Havaí precisa da vitória. E o Criciúma, ele precisa se manter nessa colocação de classificação, tá? A gente vai para outro jogo da Série B, Série B e Botafogo de Ribeirão Preto. Também, lei goleada do Série B. Aqui a saúde deveria estar em mil, porque nenhum dos times teve goleada nos últimos 10 jogos. São dois times que não marcam muitos gols, não tem um ataque muito potente. Se a gente pegar aqui o CRB jogando em casa, o CRB tem um saldo de gols de 3. 50% dos jogos é Over 2,5 e 50% Under 2,5. Se a gente pegar o Botafogo jogando fora de casa, também tem um comportamento bastante parecido e um saldo de gols negativo. Então, eu não vejo muita vantagem de ir além disso. É explorar o que a Série B oferece, que é jogos Under, jogo feio. E a gente não tem muito o que mexer aqui em Match Odds, tá? São poucos casos. Ituano e Guarani também lei goleada, pelo fato de que o Ituano também não aplicou nem levou nenhuma goleada. O Guarani também não aplicou nem levou nenhuma goleada. E Under 2,5 FT para você fazer scalp nos primeiros 10 ou 15 minutos, tá? A gente tem também Sport Novo Horizontino. E aí, eu iria me arriscar aqui no Match Odds, porém o Novo Horizontino é uma equipe que é a primeira colocada jogando como visitante e o Sport é o primeiro colocado jogando em casa. E o Sport, lembrando, o Sport perdeu do Vitória jogando em casa. O Sport estava quase 100% dentro de casa e perdeu do Vitória. Então, assim, o Sport tem uma dificuldade de jogar com times lá do primeiro escalão da tabela. Então, vou ficar de fora aqui do Match Odds. Eu adoraria fazer um lei Novo Horizontino. O Sport tem uma média de pontos aqui de 2,55, enquanto o Novo Horizontino tem 1,73. E o Sport, ele vem numa fase melhor. Ele vem de três vitórias seguidas. Porém, eu vou de lei goleada. O Novo Horizontino é um time bastante arrumadinho. E também tendência de overcantos. Os dois times com média descanteio bastante interessante. E o coeficiente de variação baixo, tá? Aí, te volta para a Série A. No domingo, o Vasco parece terrível aqui essa race aqui. Nove derrotas nos últimos dez jogos. E o Grêmio vem aqui bastante instável. Eu vou de lei Vasco pela tendência já. O Vasco, ele está com uma odd aqui de 3,10. Mas ele não merece essa odd pelo histórico. Nada contra a camisa do Vasco, nem o time do Vasco. Mas pelo histórico, o Vasco não merece essa odd aqui de 3,10. É uma questão de odd, não é uma questão de leitura de time. É uma questão de o histórico do Vasco não comporta uma odd de 3,10. Se a gente pegar aqui no nosso painel, a gente entrar na Série A e colocar o Vasco da Gama jogando em casa. Nossa Senhora. Você vai ver aqui. O Vasco da Gama jogando em casa tem um saldo de menos oito. A maioria dos jogos aqui é under. E o Vasco da Gama aqui tem uma média de gols de dois. Só que a maioria é sofrido. Então, assim, é muito difícil a gente ficar fora desse lei Vasco. São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem aqui também muito ruim. O São Paulo vem de uma race um pouco pior. São Paulo perdeu. A maioria dos jogos que perdeu foram fora de casa. São Paulo é um adversário muito forte dentro de casa. Segundo colocado. Agora com a chegada do Rames, com a chegada do Lucas. Não sei se vai dar um ânimo no elenco. Está perdendo na Sul-Americana. Mas pode ser que dê um ânimo no elenco para tentar buscar uma titularidade. Então, lei Atlético Mineiro e lei goleado do São Paulo. Que eu não acho que o São Paulo deve encantar assim. Só por jogar em casa. Bahia e América Mineiro. Também over 1 e meio FT. Dois times com comportamento bastante over. América Mineiro muito mais por sofrer gols. Lei América Mineiro. Que é muito ruim jogando fora de casa. É o vigésimo colocado. E também over Cantos 9 e meio. Curitiba e Red Bull Bragantino. Lei goleada do Red Bull Bragantino. Jogando fora de casa. Não é tudo isso. A gente tem agora Cruzeiro e Botafogo. Eu vou de lei Cruzeiro. Under 2 e meio FT de Scalpin. E também lei goleada. E aí a gente começa a entrar aqui. Cuiabá e Flamengo. Over 1 e meio FT. Não vou em match odds. Não sei como o Flamengo está se comportando com esse caso do Pedro. Na Libertadores foi uma decepção esse primeiro tempo. O jogo está sendo gravado no intervalo desse jogo. Então eu não vou em goleada do Flamengo. Eu gostaria de entrar em lei goleada do Flamengo. Porém nem match odds eu vou. Porque eu não sei qual vai ser a postura do Flamengo nesse jogo. E aí Ponte Preto e Chapecoense. Eu vou de lei Chapecoense. A Ponte Preto jogando em casa é o 13º. Chapecoense é o 19º. Média de pontos da Ponte Preta aqui de 1.36. Média de pontos da Chapecoense 0.67. Tendência de overkantos pelo fato de ter um grande favorito. E aí o último jogo. Ceará e ABC. Eu vou de lei ABC. Ceará jogando em casa não é o melhor mandante. Nem é a sua melhor campanha. Já que é décimo colocado na classificação geral. Porém o ABC ele joga muito mal fora de casa. Então é lei ABC. E é isso. Se você gostou deixa um like. Se você não gostou deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.